De repente surge uma notícia avalando o mundo inteiro Muita gente perguntando o que aconteceu Conversar para eu com um amigo não sei o que aconteceu Graças a Deus, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Quem vos saúda é o Severino Venâncio Mais uma vez falando com todos vocês Igreja Pentecostal Jesus Cristo Fonte de água viva O local da tua bênção O local da tua vitória Notícias nos jornais e rádios Nas emissoras de televisão É gente procurando gente Cada vez aumenta mais a confusão É gente procurando gente Cada vez aumenta mais a confusão O filho perguntando Onde está a mamãe Chorando o pai responde Convido você juntamente com a sua família Para estar conosco Quinta-feira às 19 horas e 30 minutos Onde estamos pregando a palavra de Deus E orando a favor de todos Quanto a que comparecer Rua Gessi Fonseca No 123 Jardim Bela Vista Em Bela Vista do Paraíso Quinta-feira Sábado e também domingo No mesmo horário Às 19 horas e 30 minutos Vem estar conosco Será um prazer Ter você juntamente Conosco Mas não a encontrareis É gente procurando gente Cada vez aumenta mais a confusão É gente procurando gente Cada vez aumenta mais a confusão O filho perguntando Onde está a mamãe Chorando o pai responde Ela não volta mais É o arrebatamento Eu sempre ouvi falar É louvor maravilhoso Cantando aí Cantor Benedito Felizado Arrebatamento Em brevemente Isto vai acontecer E você meu irmão Como está a sua vida Está preparado Por esse grande acontecimento Jesus prometeu Ir em breve Virá buscar a sua igreja E o seu povo Os seus escolhidos Os seus escolhidos Se você ainda não aceitou Jesus Aceite-me quando é tempo Você que se encontra Afastado Desviado É Volte meu irmão Volta minha irmã Para os braços Do Senhor Jesus Não fica neste mundo não Jesus vem E você poderá ficar Vamos ouvir mais um louvor Por completo Eu volto em seguida Falando com todos vocês A porta está aberta Você poderá entrar Recruze-me E ouvir com Cristo E ouvir os gritos De glória De glória De glória De glória De glória Ouvir o caral E a bata Depois O pastor De glória Dizendo que Jesus Cristo Não vai De glória Volta 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 Para o céu E aqui O seu lugar Se encontra F どito Talvez Esteja Poê Com febre e sentindo frio Volta, ovelha, volta Volta, não sei pra ti A ovelha já voltou Sentou um lugar vazio Pegou o seu instrumento E tocou um cântico de glória Aleluia Cantou uma canção chorando Com a mensagem que te filha Voltei aqui pra ficar E senti a glória Voltei, ganja, voltei Voltei para o meu Brasil Eu nunca mais gosto de sofrer Oh, frio Aqui tem águas tranquilas Porém, no santo rio Aqui tem amor sincero Aqui ninguém passa frio Aqui tem amor sincero Aqui ninguém passa frio Aqui tem amor sincero Pra que ninguém passa frio Graças a Deus Aí você ouviu aí Do Univoz Esse louvor maravilhoso Para o seu livro espiritual Volta, ovelha, volta Você que se encontra afastado Desviado Volte Enquanto é a tempo Eu espero por você Neste sábado e domingo Às 19 horas e 30 minutos Aqui na Igreja Pentecostal Jesus Cristo Fonte de Água Viva Rua Jacifonseca Número 123 Jardim Bela Vista Bela Vista Do Paraíso Paraná O local da tua benção O local da tua vitória Até domingo, irmãos Eu volto com vocês falando Com todos vocês Que a paz e a graça Do Senhor Jesus Esteja com você A morte foi embora E o moço então se levantou Quando Jesus chega Tem boa nossa Tem milagre Se acalar com a malhar A vitória é garantida Porque Ele é maior Ele é maior Deu O него é maior A vitória é garantida Porque ele é maior E lembrou Ou 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 Ou